Fala galera do canal, aqui é o Kifara3Games, eu vou seguir pessoal trazendo vídeos para vocês aqui e vou revelado os conteúdos que vão vir no Season 5 do Battlefield do 2022, os conteúdos cosméticos, os playkart, as skins de armas, as skins especialistas, o local, o nível do passe que você vai divulgar a cada arma nova, que foi revelado 3 armas novas, a G36C, a Desert Eagle, vamos redondar o nome e a imagem live nova da franquia, ok? Então eu vou ver com vocês aqui, quem quiser me solucionar no BF2022 ou na Xbox Live, meia edifixado nos comentários e me siga lá na roxinha e na verdinha para o atual me streamer, beleza? E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para aprender o conteúdo aqui. E lembrando que tem passo a passo no canal aqui para quem quiser fazer a Season, a Season não, o Easter Egg da Season 5 no canal, tá? E bora aí. Então instantaneamente, galerinha, você vai desbloquear aqui, ó, para quem não entendeu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para quem adquirir, ó, Instantane Premium Reward, né, que seria os conteúdos da Season, né? Se você automaticamente adquirir a Season 5, você vai desbloquear instantaneamente esses 3, 4, 5 itens aqui, tá? Seria uma skin para Falk, tá? Uma skin para MP9. Um Play Cart, tá? Da Falk. Uma skin para Liz, tá? E um 20% XP, né? Para você ganhar mais XP aí do game, tá? E uma skin free. Então, lembrando o seguinte, se você comprar o passe, você vai desbloquear coisas, é... Vai desbloquear o passe inteiro, né? Que seria coisas premium, que seria aqui, ó. Aqui tem o cadeado com um Pzinho, se você ver direito, porque a qualidade é bem baixa. E se tiver free aqui, é porque é grátis. Então, se você não comprar o passe, você vai desbloquear somente as coisas free. Se você comprar o passe, você vai desbloquear as coisas premium aqui, tá? Que não tem escrito free embaixo, beleza? Então, vamos ver aqui os conteúdos. Skin para veículo, é... Muito Play Cart, né? Esse aqui, ó, uma arma nova, tá, pessoal? Uma arma nova, um dispositivo novo, né? Cadê eu botar aqui? Então, o dispositivo novo tá aqui, ó. Essa granadinha aqui, mini graneta, né? A granada, a granada, mini granada, é que você vai conseguir arremassar ela mais longe, ela vai dar pouco dano e consegue, consegue, consegue arremassar ela mais rápido, entendeu? Então, você pode bloquear ela, galera, ela é 100% grátis, tá? Então, lembrando, todo... Armas novas, armas novas, dispositivos novos, especialista, não vai ter mais, né? Vai acabar o especialista na Season 4. Veículos novos também, essas coisas novas, questão de conteúdos novos. Armas, veículos, especialistas, que não vai ter mais. Especialista acabou, né? Que na Season 4, e veículo não sabemos se vai ter mais. E nessa Season 5, não vai ter veículo, não foi revelado veículo novos. São sempre sendo grátis, tá? Tipo, coisas novas. Então, essa granada nova aqui é grátis, tá? Você vai te bloquear no level 10 do passe, beleza? Aí tem skin pra veículo, tem o Ecoin, né? Não é do game. E a Sniper nova é essa daqui, galerinha. Você libera no level 16 do game. Isso aqui dá até com a maestria já, T1 dela, ó. Isso aqui vai ser a imagem dela, T1, tá? Você matar muitos das pessoas com ela. Até coisa crátis aí, ó. Tá vendo? Faz um dispositivo novo aí, galera. Uma granada anti-tanque, tá? Você vai atacar no tanque lá, vai estar dando em tanque. Vai ser no level 22 do passe, beleza? Faz uma arminha nova aí, ó. Qual o nome dela? Seria a G36C, né? Tá? Vai ser no level 28 do passe, beleza? Tem skin, tem reforços de SP, tem moeda do game. Mais um dispositivo aqui, galerinha. Tá? É... Granada de bola, né? Vai ser no level 34 do passe, tá? Na granada que tu taca ela, ela quica, né? A quica explode, é uma parada assim. Skin, né? Pro tanque. Aí, então aqui tem o T1 da Desert Eagle, né? O nome dela agora é BFP.50, tá? Desert Eagle, tá? Passando o level 40 do passe, bem alto, tá? E aqui já tá a imagem dela aqui, ó. O T1zinho dela pra matar, pra adquirir essa skin aqui. Você tem que matar 1.200 com a arma, beleza? Skin bonita do veículo ali. Temping gente, moedas, skin por várias coisas, play cart, etc. Tá aí, ó. Coisas lá embaixo, free é grátis. E as coisas que não tá escrito free, que seriam só de que ele não passe. Eu quero saber de vocês, se vocês curtiram os conteúdos que estão vindo nessa season, pessoal. Meio clube negro, skin, skin. Play cart, etc. Pringente, skin para Sudes, play cart, skin para Sfar, né? Pringente, moeda, reforço XP, etc. Skin, skin. Coedas do games, adesivo, etc, etc. Skin por 12, play cart. XP, acho que esse aqui é o último play cart. Então, level 90 aqui, já tu passe. Tá aqui, ó. Passando, skin para Desert Eagle. Skin, skin. E o play cart aqui. O que que corta o pedaço do vídeo? Play cart. O último play cart é esse aqui do passe, tá? Aí, cortou aqui de novo. Pera aí, galera. Não consigo pegar direito aqui, ó. Ele corta aqui, ó. Aí, caramba, volta. É aqui, tá cortando aqui, ó. Tá vendo? É, nós chega aqui. Tem uma skin aqui no final aqui. Acho que isso aqui é pro... É pro... Pro 12. É, não tá... Aí, consegui pegar. Aí. Acontece aqui agora. É uma skin agora pra... Pra Arraman. Qual o nome dela? É NVK, né? Tá escrito aqui. E a skin final aqui, galera. É pro 12. Aquele cara do escudo, né? Uma skin com... Com um boi na cabeça. Certo? É porque não mostra. Aí, a skin 99 aqui. Seria pra essa... É... Arma aqui, né? Aí, NVK. Acho que NVK tá escrito ali. E a última skin aqui que seria pro 12, né? Tá pra ver ele aqui de boa. Certo, galera? Eu quero saber de vocês aí. Curtiram a Season? Curtiram novos conteúdos e chegam na Season? Quer saber de vocês aí. Beleza? Então, forte abraço a todos. Fiquem no nome de Deus. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.